Tete Se eu fosse você, Tete Se eu fosse você, Tete Eu voltava e dizia como vai o que faz E onde vai você Pois o meu coração bate perguntando por você Tete Como vai você, Tete O que faz você, Tete Onde vai você, Tete Os desencontros são tantos Que quando você vai pra casa Eu sozinho vou pra rua Quando você olhar pro sol Eu sozinho olho pra lua Tete 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 Tete, 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 t Obrigado.